Ela é do Sindicato dos Professores, vem representando a Uneb, que anunciou uma paralisação de 24 horas amanhã, quarta-feira, dia 13. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Briana. Bem-vinda, Daniela. Daniela, desculpa. Então, me diga, essa paralisação, o que é que vocês pretendem? O que é que vocês querem? Olha, nós amanhã estaremos num dia de paralisação dos professores, conjuntamente com funcionários também. Nossa paralisação se deve à situação, às dificuldades que as universidades se encontram hoje, né? Nós temos quatro universidades estaduais na Bahia, três no momento já estão em greve e a Uneb está no seu processo de mobilização. Nós tivemos uma diferença de calendário, nosso semestre começou no final de março, portanto, nós não pudemos nos juntarmos às outras no dia 30 de paralisação e definimos pelo dia 13. E a nossa paralisação é justamente uma reação dessas universidades em relação à política, ou melhor dizendo, à falta de política do governo do Estado para com o ensino superior na Bahia. Quantos professores e quantos alunos na Uneb? Olha, na Uneb nós temos uma média de 1.941 professores, 20 mil alunos mais ou menos em cursos regulares, com mais alunos de outros cursos que a universidade tem. Portanto, nós estamos espalhados em todo o território da Bahia, né? E atendemos a um público considerável. A Uneb, ela é responsável, em boa parte, por proporcionar o ensino superior a um contingente bastante considerável no nosso Estado. Sem dúvida. Estamos conversando com Nora Oliveira, do sindicato, dos professores da Uneb, que amanhã já anunciaram uma paralisação de 24 horas. Ô, Nora, que decreto é esse que tanto desagrada a vocês? Pois é, esse decreto, na verdade, ele não é uma coisa nova, né? Ele já foi colocado, editado em 2009 e foi reeditado pela sua terceira vez. Esse decreto é um decreto de contingenciamento das universidades, das verbas para as universidades, mas que tem uma repercussão bastante nefasta para todas elas. Na verdade, esse decreto, ele compromete o funcionamento na medida em que ele faz uma distribuição bastante irregular dos repasses de verbas. Para vocês terem uma ideia, nós temos boa parte do nosso ano letivo, né? Mais de oito meses para gastarmos 40% do nosso orçamento e dois meses para gastarmos 55%. Então, fica difícil executar, em dois meses, a maior parte do nosso orçamento, que dificulta ainda mais. E uma repercussão muito grande em relação à questão da nossa vida acadêmica. Por exemplo, nós não podemos estar liberados para fazermos o nosso curso de especialização, inclusive um direito que está assegurado numa lei do magistério superior. Então, esse decreto, ele fere, basicamente, os nossos direitos. Não podemos nos licenciarmos para nos afastarmos para fazer esse curso. Não podemos, praticamente, estar vetado a contratação a partir do concurso REDA, apesar de nós não defendermos o REDA. Na verdade, nós defendemos a realização de concurso público, tanto para professores quanto para funcionários, porque entendemos que é importante para as universidades garantir um número de profissionais fixos. Esse decreto, por exemplo, só para você ter uma ideia, ele compromete uma mudança, uma alteração na carga horária de professores. As universidades, elas são patrimônio da sociedade baiana, não é? Com certeza. Já tem três paradas. A UESB, Sudoeste da Bahia, Santa Cruz, a UESC e a UFES, a de Feira de Santana. A sinalização, o que é que diz a Secretaria Estadual? Já procuraram, já entraram em contato? Como é que está essa negociação? Não, não houve nenhum pronunciamento. Nós hoje temos, à tarde, uma reunião com o movimento docente, o fórum de reitores, com os representantes da Secretaria. Infelizmente, até então, nós não temos sido recebidos pelo Secretário de Educação, propriamente dito. Ele manda o representante, mas que, na verdade, não temos tido grandes decisões em relação às nossas reivindicações. E se hoje à tarde, por exemplo, Nora, vocês forem recebidos, debaterem, conversarem, vocês podem não fazer essa paralisação amanhã? Não, a paralisação, ela já está definida, ela vai acontecer. Nós estamos construindo a unidade do movimento docente, o fortalecimento da defesa das universidades. Então, essa paralisação, ela está garantida. O que nós, existe uma expectativa em relação a essa questão do governo. Mas, até então, o que nós temos observado é, sim, o governo nos atende, nos chama para conversar, mas, efetivamente, não tem atendido o pleito do movimento docente. O que é que nós estamos colocando na pauta? Nós queremos abrir as negociações, o governo, depois de uma longa negociação que nós tivemos, arrumamos para um acordo de incorporação, de uma gratificação do nosso salário, para valorizarmos nosso salário. É bom que a gente reforçar para o público. Nós, hoje, vimos a propaganda de dizer que do desenvolvimento do Estado da Bahia, do peso econômico do Estado da Bahia no Nordeste, e, no entanto, nós estamos entre, somos o segundo pior salário do Nordeste. Quanto ganha? Eu já ia perguntar isso. Eu estava com vergonha. Mas, agora que você falou, quanto ganha um professor de universidade? Olha, esse salário, ele varia, não é, por conta das nossas classes, da nossa condição. Nós temos um professor auxiliar, nós temos professor assistente, professor adjunto, mas o nosso piso salarial hoje é bastante irrisório. Bastante irrisório ao ponto de nós termos a oportunidade, nas poucas oportunidades que nós tivemos de realizarmos concurso público, muitas das vezes nós não temos nossas vagas preenchidas. Por exemplo, nós acabamos de fazer um concurso para adjunto, que exige o título de doutor, e muitas dessas vagas não foram preenchidas, mesmo porque não tivemos nem candidatos. Veja bem, uma pessoa, um profissional que investe na sua carreira, não vai querer se submeter a esses salários irrisórios. Então, nós não temos conseguido nem atrair professores para o nosso quadro. Nós tivemos, o movimento estudantil tem reivindicado, o movimento dos professores também, a atualização desse quadro, o movimento estudantil está dizendo, há um NEB e nenhum professor a menos. Então, nós temos hoje uma dificuldade muito grande de compor esse quadro de profissionais. Nós temos cursos, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus, Campos 5, do qual eu faço parte, nós temos um curso de História e nós temos vários componentes curriculares ofertados no horário, mas sem professores. Eu estou compreendendo a situação de vocês e, de fato, a educação precisa, como os médicos, de aprimoramento constante. Tem que aprimorar, tem que aprender e eles não estão conseguindo pelo que ela está dizendo, Nora Oliveira, que é do sindicato. Então, amanhã vai ter mesmo a paralisação. Os alunos apoiam vocês? Claro, nós estamos num permanente diálogo porque essa situação de estrangulamento tem a questão salarial, mas o nosso problema não se resume à questão salarial. Nós temos problemas de funcionamento da instituição. O nosso papel é garantir o funcionamento de qualidade das universidades estaduais baianas. Por isso, nós estamos tendo um diálogo muito grande com os funcionários que têm atravessado uma crise também muito séria e o movimento estudantil também, porque os estudantes, eles têm sido também muito prejudicados por essa política de contingenciamento do governo. Tá bom, Nora. Olha, a gente espera mesmo que tudo se resolva. A ideia e o meu desejo profundo era dizer assim, aqui tem educação nesse país de qualidade, classe A, nota 10. Tomara que a gente chegue a esse patamar um dia. Tomara. Depende do governo. É ele que tem nos empurrado para essa situação de paralisação, que é uma situação que ninguém deseja, mas que no momento ela se faz necessária diante da falta, da flexibilidade do governo em tomar medidas realmente que garantam o nosso funcionamento com qualidade. Então, de cá, vou fazer um pedido. Todas as perguntas, claro, questionamentos menores até que a gente faz em relação a coisas relacionadas a telespectadores, a Secretaria Estadual sempre responde. Então, vou fazer um apelo, permente, para que se sentem com o pessoal do sindicato, decidam e tentem resolver da melhor maneira possível. Tanto vocês, sendo flexíveis em relação ao posicionamento deles. Já fomos, nós já fomos na negociação. Já fomos. E esperamos isso, que o governo reabra as negociações para que nós possamos garantir o funcionamento das universidades de forma digna, como a população baiana merece. O manifesto de vocês é legítimo, mas eu tenho certeza que com a sensibilidade do nosso governador, das nossas autoridades, você vai conseguir, tudo vai dar certo. Queremos ver essa sensibilidade. Até então, nem tanto, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom dia para você. Pode ficar sentada, viu, Nora? Outros detalhes.